Porque muita gente fala isso, né? Ah, Conrado, como que eu defino a minha verba de marketing? Quanto que eu invisto? Tem muita empresa que investe um valor fixo. Por exemplo, mil reais por mês. Só que imagina o seguinte. Digamos que você, eu acho que teve um caso desse ontem aqui, digamos que você invista mil reais por mês e está voltando 30 mil reais daqueles mil reais que você investe. Cara, você está investindo mil reais e está voltando 30. O que você pode fazer no mês seguinte? Dois mil reais, aumenta o investimento. Vê se mantém ali o retorno, né? Ah, vai diminuir um pouquinho, ajusta a máquina. Mas tem muita empresa que tem uma verba de marketing fixa para o ano. Do tipo mil reais todo mês ao longo do ano. Isso limita o teu crescimento. Então, a melhor maneira que a gente encontrou de definir verba de marketing é percentual do resultado do mês anterior. Então, o que a gente faz? A gente investe 10% do resultado, do faturamento, na verdade, do resultado do faturamento. A gente investe 10% em marketing no mês seguinte, tá? E, às vezes, a gente pode até investir menos, mas a verba está lá de 10%. Então, olha só. Digamos que no primeiro mês eu invista mil reais. Mil reais. Só que investimento no primeiro mês. Só que o meu retorno sobre investimento é 14. A gente conseguiu, acho que, 16 agora, no mês passado. O meu retorno sobre investimento é 14. Então, se eu invisto mil reais, quanto que volta desses mil reais no final do mês do que eu vendi a partir desse investimento aqui? Quanto que volta? Quanto que volta? O meu retorno é 14. Quanto que volta? Hein? Não, não, não. O meu retorno é 14. Se eu invisto mil, volta 14 mil. Eu vendo vários tics e tudo e volta 14 mil. É o meu funil de vendas, o meu processo comercial, na média, o meu retorno é 14. Às vezes é 15, 16, às vezes é 12, mas é 14. Então, se eu invisto mil reais, vendendo diversos produtos, quanto que retorna, em média? 14 mil. Tudo bem? Então, retorna 14 mil. Beleza. Porém, eu acabei de dizer que o meu investimento em marketing é 10% do 14x, não, 14 mil, 14k. O meu retorno é 10% do 14k, né? 10%, 14 mil. O meu retorno é 10% do meu faturamento. Então, quanto que eu vou investir no mês seguinte? 1.400 reais. Opa, já aumentou. Mês seguinte, 1.400 reais, porque eu vou pegar 10% disso aqui. Beleza. Se eu invisto 1.400, o meu retorno de 14, em média, vai me dar 14 vezes 1.400, vai dar 19.600. Bom, se eu invisto 10%, quanto que vai ser o investimento do mês seguinte? 1.960. 1.960. Então, olha o que está acontecendo. E aí, 14x, e assim sucessivamente. Olha o que está acontecendo. Se eu invisto um percentual do faturamento que eu tive, eu, se eu tiver um retorno sobre um investimento maior, menor, 14, do que o número absoluto aqui do percentual, 10, eu estou sempre aumentando o investimento. Se eu tiver um percentual, um número de retorno menor, 6, por exemplo, 5, vai, do que o percentual, eu vou diminuir. Por exemplo, digamos que o retorno fosse 2. 1.000, eu consigo quanto? Retorno 2. 2.000. Aí eu invisto 10%. Quanto que eu vou investir? 200 reais. Não é verdade? Então, aí dá... Ah, é 2. Então, vai dar 400 reais. 10%. Quanto que eu vou investir? 40 reais. O retorno está diminuindo. O investimento está diminuindo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fixar o quanto que eu quero de retorno. Quanto que eu quero de retorno. E depois, eu vou colocar um número percentual aqui. Ah, eu quero 14 de retorno. Então, eu vou investir um número menor aqui. Porque se for menor do que esse daqui, que é o mínimo, né? Menor do que 10, com 10 empata. Se eu tiver retorno de 10 e 10%, empata. Vai ficar sempre o mesmo número. Se eu tiver um retorno maior do que 10%, aumenta. Se eu tiver um retorno menor do que 10%, diminui. Então, eu vou definir o meu retorno. Cara, o meu retorno mínimo é 10. Menos de 10 não funciona. Lembra que eu falei ontem? Retorno de 2 é prejuízo. Retorno de 5, ok. Retorno de 10, legal. Escala. Lembra que eu falei isso ontem? Lembra disso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, o meu retorno mínimo é 10. Cara, menos do que 10 é desgraça. É tragédia. Então, eu coloco o meu 10 aqui, no percentual. Porque se tiver um retorno menor do que 10, como, por exemplo, 2, o valor de investimento de marketing vai diminuindo. Se eu tiver... Porque está dando errado. Não posso ficar investindo muito. Se eu tiver um retorno maior do que 10, o meu valor de marketing aumenta. Porque está dando certo. Então, vai escalando. Entenderam? Essa métrica aqui, como que eu crio essa trava de controle sobre o retorno do investimento. Todo mundo entendeu isso? Entendeu a conta? Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias, ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.